Ora, saudações Netpebóticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal de Youtube e estamos então aqui a loja para o dia 16 de 2021. Portanto, o que é que temos na loja para este dia? Temos... Acho que tenho que atualizar... Só bosta, mas pronto. Temos a bombardeira sombria, não é? Portanto, a bombardeira está de volta, por tudo parece sombrio, parte o conjunto de raios entre dois e apareceu na temporada 6. Espetáculo! Temos também aqui a mochila sombria, que é uma mochila espetácula... Ora, esta é a bombardeira sombria. Temporada 6 foi quando apareceu o Cubcaden que deu origem àquele deslocamento completo do mapa de atingir o lago de Sake. Se fodeu! E depois reapareceu! E depois... Deixa lá... O que é que aconteceu? Depois criou um... Etc. Trovo Gereta. Uma das pequenitas mais bonitas do Fortnite. Isto é ela. E os dentes febados. Símbolo sombrio. Isto está. É um asaleta normal, mas com as runas do nosso querido Kevin. e outros bugs. Que o Perságio... Biii... Temporada 4. Existe então o Perságio. São mais dark. Perságio. Fogo. Esquinos. Mas este é o original. Que apareceu então na temporada 4. E é um mistério. Um skin que eu... Meio chá do oráculo. Então... Meio chá do oráculo. 1200 bugs. Aí está. Ficareta bastante porreirinha. Não é? Temos também aqui o Destiny. Este é o mochilinha. Esta é a skin que no... Na segunda exclusividade da Samsung em parceria com o Epic Games. Libertaram esta skin na sua forma. Glow. É esta. É a Destiny. Só que é Glow. Porque é branca. Estrutura predestinada. Aqui está. Meio abstracto, mas... Asa partida. Gostam ali daquele meio ali. Tunel. Aquele... Estou bem fofo ao fundo de um tunel. 1800 bugs. Parte para a aventura. E está de volta. A bombardeira. Depois temos aqui a Echo e a reflexão espolhada. É Echo. Tem estilos. Tem Echo. E Echo. Basicamente eles trocam o branco com o preto. O preto com o branco. E é assim que está então esta skin. Depois também temos aqui a reflexão espelhada. Duas bases originais. Uma mochila perfeita. Parte do conjunto Echo duplo no jogo desde o capítulo 2. Temporada 2. Muito fixe. Temos também aqui as laminas inversas. Uma combinação poderosa de luz e escuridão. Parte do conjunto Echo duplo. Também 500 bugs. Portanto, vai portanto cor entre o branco e o preto. Muito nice. Temos um jato. Não é? Tem estilos. Muito lá para o destilo. Obrigado. Aí está. Branco também. Temos aqui o nosso Echo. Os que são os seguintes parmos e vírus. Temos aqui a nossa Glopetina. Glopetina. Essa é a nossa quinta carreira. Só que... Fala em conta. Que eu não adoro. Escuta bem aquela parte da máscara. Olhinhos verdes. Pezinhos verdes. Meio de 500 bugs. Depois temos aqui o professor. Este sim. Está a presidê-los. Papazio. Contemplos do clube. Parte do conjunto. Equipa azul. Depois temos aqui o Machado Rotejante. Depois temos aqui Patife. Não há muito tempo que esteve na loja. Volta agora. Escapo do Onilus da Batalha. Parte do conjunto. Presidiário. Os ativos de... Yeah! Pessoal. Esta sequinta apareceu. Não há muito tempo nem em Tempo Shock. Está de volta. Basicamente. Pulsa da Gatura. Aí está. Portanto temos ali. Uma terra. 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 E a terra. Um choque azul. Seguindo para armas e veículos. Não é. Temos a acionar a arma e isto tudo. Temos aqui os tostadinhos. Temos a postura arrojada. O emoto bastante perfeito. Temos o dado intenso. E não temos nada a nascer os 25 níveis do passo de batalha para vocês ocuparem o vosso tempo. Pessoal, esta é a loja para o dia 16 de 2021. Relembrando que vocês podem usar o código NEPEP, se comprar alguma coisa estão-me a ajudar a mim e o canal. E não esquecer que tivemos então aqui a competir nos solos e nos esquadrões do chão em lava e eu até fiquei mais ou menos bem posicionado mas não cheguei a ficar nos tops que são necessários para ganhar aqui nos esquadrões a skin e mochila e aqui nos solos o emulto e a picareta. Vou ter que comprar tudo, não é? Porque também não tive tempo para jogar os jogos todos, portanto amanhã chegarei então esta skin para a Itap Shop, a skin do Craft G, não sei como é que ele se chama, se chama-se vídeo, é o nome real dele, é o streamer da Twitch que atingiu os 2.4 milhões de viewers ao mesmo tempo levando assim o recorde da plataforma em visualizações ao mesmo tempo. Portanto, amanhã temos o Grabch na loja e entretanto temos isto, o jogo é muito parecível parceiro e Network dente de a Raza, não esqueça. Não esqueça de que não cheguei tanto e de que lhes. Raza, até o fim de semana! Tchau.